As eleições 2023 do CAO já estão aí. Nesta terça-feira, dia 10, vamos escolher os conselheiros estaduais e federais que vão representar todos os arquitetos e urbanistas do Brasil. A votação será 100% online. Veja como votar. Você vai acessar o site votaarquiteto2023.com.br Para acessar a área de votação, clique em Entrar com gov.br, utilizando o número do CPF e a sua senha da plataforma gov.br. Você estará automaticamente na página de votação do CAO. Escolha sua chapa na lista e vote. Depois, confirme seu voto na próxima tela. Você poderá salvar e imprimir o comprovante. O resultado da votação estará disponível a partir das 2 horas do dia 11 de outubro. Lembre-se, o voto é obrigatório para todas as arquitetas, arquitetos e urbanistas com menos de 70 anos. Chegou a hora de você fazer a diferença. Seu voto é fundamental. Eleições CAO 2023. Processo seguro, transparente e democrático. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.